Fala aí galerinha, olha o Relâmpago McQueen, muito radical, e aí Papai RG, tranquilidade, Relâmpago McQueen, e aí galerinha, estamos aqui, para quê Papai RG? Ah Relâmpago, nós vamos abrir, aqui ó, nós vamos abrir, ah está aqui ó, um ovo do Relâmpago McQueen, mas McQueen, será que dentro desse ovo, aqui desse ovo, vai vir você, não sei Papai RG, gente eu já comprei vários ovos do Relâmpago McQueen, meus filhos, mas até hoje não veio, não veio o Relâmpago McQueen, mas dessa vez vai vir Papai, e será que o foco da câmera está bem Papai, não sei, vamos abrir o ovo do Relâmpago McQueen gente, mas antes, olha, o que eu vou abrir depois, Lex Luthor, ah, Papai RG, esse é o Lex Luthor, ah, é o Lex Luthor, é a armadura mecânica do Lex Luthor, galerinha, olha que legal, meu filho deixou, eu abri, olha a armadura do Lex Luthor, Batman, Fisher Price, Imaginex, olha, veio o Lex Luthor aqui dentro, ah, Lex Luthor, ah, olha quem está aqui, Superman, Papai RG, você vai abrir o Lex Luthor, não, não se preocupe Superman, você também tem o seu robô, olha o robô do Superman, ah, cadê a garra, aqui tinha uma garra, gente, que atirava, ah, mas meus filhos, a garra está em algum lugar aqui, em algum lugar, eu irei achar a sua garra, Superman, não se preocupe, ah, mas aqui está cheio de heróis, o Flash, uma-aranha, ah, é o Coringa, o Coringa, finalmente, finalmente, chegou um cara do mal, o Lex Luthor, oi Lex Luthor, você chegou, finalmente, essa casa só tinha herói, ah, Coringa, fica quieto, senta aí, fica, cabeça baixa, tá de cachorro, deixa o Lex Luthor aqui, galerinha, esse aqui é o Relâmpago McQueen, ah, oi galerinha, eu sou o Matar, o amigo do Relâmpago McQueen, deixa eu mostrar aqui, gente, este é o ovo do Relâmpago McQueen, que eu vou abrir, na verdade, tem dois ovos do Relâmpago McQueen, que eu vou abrir, este aqui, é um Relâmpago McQueen, que não veio dentro desse ovo surpresa, nem este aqui, veio dentro do ovo surpresa, esse aqui veio dentro do ovo de páscoa, o maior barato, a gente aperta aqui, olha só, olha só, ai, ele dispara, deixa eu montar aqui, ai, não faz isso não, papai, pode quebrar o carrinho, aqui, ó, esses aqui, são os carrinhos surpresa, estão vendo, que vem dentro do ovo surpresa, tem aqui, ó, eu já ganhei duas Sally, ah, namorada do McQueen, dois Mater, aqui, ó, cadê o Mater, já ganhei dois Mater, ah, já ganhei dois Mater, dois Doc, dois xerife, um, dois, três Doc Hudson, só, a empilhadeira, a combizinha, o Didio, o Sargento, ah, mas não veio o Relâmpago McQueen, cadê o Relâmpago McQueen, mas dessa vez virá o Relâmpago McQueen, ai, papai, eu estou preocupado, você vai abrir o Lex Luthor, fique tranquilo, super-homem, está cheio de heróis aqui, o mal nunca vence, mas vamos ao que interessa, vamos abrir o ovo do Relâmpago McQueen, amiguinhos, amiguinhos, será que vai vir o McQueen aqui dentro, o ovo McQueen, eu quero, eu, eu quero, Relâmpago, será que vai vir você aqui dentro deste ovo? Gente, eu já cobrei muito ovo, olha, nunca veio o Relâmpago McQueen, mas dessa vez, pensamento positivo, irei abrir, irei abrir o ovo do Relâmpago McQueen, irei abrir o ovo do Relâmpago McQueen, o ovo do Relâmpago McQueen, irei abrir o ovo do Relâmpago McQueen, ai, 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 ai Caral Superman, o quê? Você está me desafiando Lex Luthor? Estou! Assim que eu sair dessa caixa, eu quero sair dessa caixa! Fica quieto Lex Luthor! Fica quieto! Fica quieto! Ai, desculpa papai RG! Você Superman poderá desafiar o Lex Luthor na arena do UFC, mas o Coringa ainda está de castigo! Ah, vamos ao que interessa, galerinha! Ai, ai! Será que tem o Renan Pogumacuim aqui? Está faltando o Renan Pogumacuim! Vamos abrir! Ai, ai! Vamos abrir! Ai, 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 vamos abrir! Ai, 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 vamos abrir! 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 Aaaaaaah! O sargento McQueen! Outro caminhãozinho sargento! Oi, sargentinho, você estava aqui dentro, é? Eu estava, papai RG Disco! Não, não serve de desculpa não! Você é bem-vindo! Mais um sargento! Oh, eu estou cheio de sargento! Olha, olha gente! Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco! Bem-vindo, sargento! Como é que estava lá a Rádio A.T. Spring? Está bem, papai RG? Mas estou muito feliz aqui agora na casa do senhor! Preciso me chamar de senhor não, você mesmo! Ah, legal papai! Ai, meus amiguinhos! Olha, gente! Não veio o McQueen, veio o sargento! Ai, o sargento! Deixa ele aqui! Também vem a balinha, né? Dentro dos ovos do Relâmpago McQueen. Mas as balinhas, amiguinhos, a gente não come! A gente descarta! Vem um adesivo, né? Para colar, né? O adesivo do McQueen, vem! O adesivo do McQueen, aqui! O adesivo do McQueen! O adesivo do McQueen, vem! Mas cadê o carrinho? Não, fiquei nervoso, papai RG! Mantenha calma! Estou calmo! Estou calmo, McQueen! É porque eu estou muito ansioso, nervoso! E você não vem dentro do ovo, surpresa do Relâmpago! Será que existe algum Relâmpago McQueen dentro desses ovos, surpresa? Em que loja do planeta Terra? Tem um adesivo, né? Vamos descolocar o adesivo para cá. E aqui está o que vem dentro do Relâmpago McQueen. Aqui está o McQueen que nunca veio! Aqui tem o Mater, eu já tenho o Mater. Aqui tem a Célia, eu já tenho a Célia, eu já tenho a Kombi! Eu já tenho o Didi, eu já tenho o Sargento, eu já tenho o Xerife, eu já tenho o Doggyutz, eu já tenho a Embilhadeira, eu já tenho o Mater! Eu não tenho o McQueen! Cadê você, McQueen? Será que está dentro desse estilo surpresa? Ai, 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 é McQueen! Papai RG, nós vamos conseguir! Não vamos desistir! Ai! Mas é caro esses ovos! Relâmpago! Mas vale a pena, papai, porque a gente se diverte a beça, não se diverte? Isso é verdade, gente, a gente se diverte! E meus filhos adoram! Eu, Lex Luthor! Super Homem! Você desafiará, Lex Luthor! Sim! Quem vencerá? Super Bem? O Lex Luthor! Vem até uma Kriptonita! Super Homem! Vem uma Kriptonita aqui dentro! Ai, meu pai! Kriptonita pode me destruir! Mas eu vencerei a si mesmo! Nunca! Lex Luthor conseguiu me destruir! Nem com Kriptonita ou sem Kriptonita! Por quê? A papai RG! Fala, Super Homem! Ou bem! Sempre vence o mal! Uh! Lex Luthor! Você aqui não vai vencer! Vamos colocar aqui! É isso aí, galerinha! O outro ovo do Relâmpago Macuinha a gente abre daqui a pouco! E o Lex Luthor também daqui a pouco! Uhul! É isso aí, amiguinho! Eu sou o Relâmpago Macuinha! Ai, não! Veio o Relâmpago! Se gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha! Vamos nessa, papai RG! E o Lex Luthor!